Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Assertiva Conecta. Hoje eu convidei a Eveline Zanotti, da CET, para falar com a gente sobre cultura organizacional nas empresas. Bem-vinda, Eveline. Obrigada por topar conversar com a gente. Obrigada, Isa, pelo convite. Obrigada, Assertiva, por essa oportunidade. Vamos lá bater um papo sobre cultura. Sim. Para começar, então, conta um pouquinho da CET, que ramo ela atua e qual sua campanha na empresa. Tá bom, vamos lá. A CET é uma empresa que já está há 25 anos no mercado, a gente passou já por várias transformações, muito acompanhando os movimentos de mercado, de mudanças, muito a respeito, inclusive, da tecnologia, de como que a tecnologia foi ganhando presença na nossa vida, no nosso dia-a-dia, né? E foi funcionando, inclusive, a transformação das grandes marcas, né? Dos nossos principais clientes, né? Então, a gente, hoje, se posiciona no mercado como uma empresa de especialistas digitais, né? A gente tem uma grande missão que é ajudar os nossos clientes a transformar os seus negócios, né? Por meios digitais e soluções digitais e, de alguma maneira, fazer com que essas transformações produzam e gerem impactos nos negócios, né? Então, a gente tem um grande desafio que é entrar dentro desses clientes e pensar soluções muito personalizadas, né? Que vão muito de encontro com a necessidade de cada contexto, de cada negócio, para poder produzir um resultado também que seja interessante, que acelere, inclusive, esse impacto para o cliente. A gente tem mais de 2.700 colaboradores, né? E colaboradoras. Hoje, a gente está bem espalhado já pelo mundo, né? A gente nasceu aqui no Brasil, mais especificamente em Campinas. A gente foi expandindo. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas bases, mas a gente já tem pessoas trabalhando, inclusive, fora das nossas bases, né? Então, com uma abrangência maior. A gente tem bases também nos Estados Unidos. A gente já tem pessoas também trabalhando no Canadá, Japão, China. Recentemente, né? A gente também iniciou uma operação lá em Portugal. Então, até por conta desse perfil de negócio que a gente tem, né? De buscar essa transformação. Então, a gente também acaba gerando oportunidades e expandindo o mercado também ao redor do mundo também, hoje em dia. Falando um pouquinho de mim, né? Nascei e ter. Eu estou na empresa já vai fazer mais ou menos 13 anos. Eu entrei lá como estagiária, né? Sou psicóloga de formação. Então, eu entrei como estagiária de RH. Minha jornada foi sempre dentro do time de RH. E aprendi muito, assim, né? Porque passei por várias áreas. Hoje, a minha atuação é uma atuação mais focada na área de employee experience. Então, a gente tem uma missão, né? De oferecer experiências positivas para as nossas pessoas. Na verdade, capturar muito das necessidades que essas pessoas têm. Até de oportunidade de carreira, de desenvolvimento. Para a gente conseguir destravar e desbloquear esse potencial das pessoas. Para que elas também atendam bem esses desafios de negócio, né? Então, hoje eu tenho uma estrutura que é composta por um time de business partner. E um grupo de analistas. E aí, a nossa missão é olhar pela perspectiva de carreira, de desenvolvimento, de performance. Então, toda a etapa de processo de avaliação. A gente trabalha bastante com as celebrações também, né? Com as comemorações que promovam, né? Essas experiências bacanas também em datas especiais. A gente também trabalha bastante com pesquisa de clima. Com essa captura, né? Do impacto, na verdade, com que a CIT promove na vida dessas pessoas. Que estão lá trabalhando com a gente no dia a dia. Então, a parte de reconhecimentos, de promoções. Então, é uma missão que o meu time acaba absorvendo e executando no dia a dia. Então, falando bem resumido, é um pouquinho disso que eu faço no dia a dia. Ah, legal. Falando, então, um pouquinho sobre cultura organizacional das empresas. Explica um pouquinho para a gente o que é e qual a importância de ter ela. Sim, vamos lá. Acho que a cultura, hoje, das empresas, né? Acho que ela é muito reflexo do que a empresa também busca produzir e, de alguma forma, promover na vida das pessoas que estão ali construindo aquele resultado. Construindo aquela empresa no dia a dia, né? Então, acho que a cultura, ela precisa falar muito sobre quem nós gostaríamos de ser, né? Sobre como que essas pessoas que estão ali, né? Os nossos colaboradores, nossas colaboradoras, nos vejam como que os nossos clientes, como a gente espera, né? Que os nossos clientes nos vejam e até a sociedade, né? Então, acho que hoje, além de pensar não só nos clientes, né? Que acho que, por um momento, era o grande foco das empresas, né? Olhar muito com o viés de cliente. Acho que a gente passou por um momento em que a gente também começou a se preocupar muito com a questão da experiência das nossas pessoas. Então, como que eu quero me tornar uma empresa atrativa para que as pessoas estejam aqui? Que elas sintam que aqui pode ser, inclusive, um grande ambiente de oportunidade de aprendizado. E que, inclusive, eu me veja, eu me identifique com os valores dessa corporação. E hoje, também, a gente se preocupa até com a questão da sociedade, né? Porque acho que, além de a gente produzir resultados para os nossos clientes, a gente tem uma missão muito importante na vida dessas pessoas que estão lá construindo com a gente no dia a dia esse resultado. A gente, de alguma forma, devolve essas pessoas para a sociedade, né? A gente devolve elas para as suas famílias, devolve elas para os seus núcleos de amigos. Então, que tipo de pessoas também a gente produz para essa sociedade, né? Então, acho que a cultura, ela tem que falar sobre, principalmente, esses valores, né? Que a empresa reconhece como valores importantes para essa construção de indivíduo, de uma sociedade, né? De mercado, então, acho que é bastante complexo, né? Pensar dessa forma, mas ela precisa ser essa essência, assim, né? Porque acho que um grande desafio que a gente tem também é de ter uma cultura sustentável, né? Porque se eu também criar uma cultura que não reflete aquilo que eu vivo no dia a dia, aquilo que eu acredito no dia a dia, que eu pratico, isso não se sustenta, né? E aí acaba virando aquela máxima de ah, é um quadrinho na parede que a gente tem aqui que fala que a nossa cultura é aquilo, mas, na verdade, ninguém pratica, né? Então, acho que, falando um pouquinho, acho que é um pouco disso, assim, né? Acho que a gente, na CEIT, usa muito a metodologia do John Schuch, né? Ele tem uma pirâmide que fala muito dessa construção de cultura. Então, até da transformação, da mudança de comportamento das pessoas, né? De como que a gente faz isso no dia a dia. Então, acho que tem uma importância muito grande da cultura ser esse reflexo do que a gente faz, né? Então, eu ter processos, eu ter programas, né? Eu ter coisas práticas, coisas que eu, de fato, faça no dia a dia que reflitam essa cultura e que produzam nessas pessoas que estão aqui esse tipo de comportamento, a nossa cultura esteja, né? Na vida delas também. Então, é um pouco disso tudo, né? Que é bastante coisa. Sim, sim. A cultura, ela tem que estar alinhada com os objetivos, né? Da empresa. E, pensando nisso, quais são os primeiros passos para começar a criar essa cultura que esteja alinhada com os objetivos, que faça sentido para a empresa e que seja fácil de seguir, como você disse. Sim, eu acho que nesse ponto, assim, eles acham que tem um desafio bastante grande, acho que, para... Eu vejo essa missão muito fortalecida, assim, numa camada de liderança, assim, né? Eu acho que os líderes são as grandes pessoas de referência na hora de pensar e construir uma cultura, assim, né? Então, acho que a gente precisa olhar para essas pessoas e essas pessoas precisam se sentir responsáveis e empoderadas para essa construção também, né? Porque, no dia a dia, são essas pessoas que estão impulsionando essa cultura, que estão impulsionando essa transformação ser prática, né? Então, eu vejo que é uma missão bastante desafiadora para essa camada de liderança, assim, né? Se eu for te falar um pouco da C&T, assim, acho que aqui a gente tem... A nossa cultura é bastante fortalecida porque grande parte, né? Dessa construção, ela é muito estruturante. Então, ela vem do nosso CEO, né? Então, esses valores, essa questão de... O que a C&T quer produzir, né? Para a sociedade, o que ela quer produzir para o mercado, o que ela quer produzir para as pessoas que estão lá com a gente, isso é algo que vem já muito de cima, né? Vamos hierarquicamente, pensando assim, né? Então, acho que ter essa liderança inspiradora, acho que ter essa liderança que acredita e que busca, que batalha, porque também não é trivial, né? Falar, eu tenho os meus valores, eu gostaria de ser uma empresa que cooperasse com a sociedade. Mas, se no dia a dia você não batalhar para que aquilo aconteça, você não dizer alguns nãos, você não abrir algumas portas, né? Para que isso aconteça no dia a dia, ela não vai se sustentar. Então, acho que a cultura precisa ser muito construída e fortalecida por essas pessoas de referência, assim, né? A velha história do líder inspirador, assim, né? Acho que esses líderes inspiradores que vão nos ajudar a construir essa cultura e vão nos ajudar a fortalecer essa cultura no dia a dia com ações mais práticas, pensando nessas relações todas, né? Pensando eu como líder diante do meu time, pensando eu como líder diante do cliente que eu atendo e pensando eu como líder, como uma pessoa que sai para fora da empresa e tem que reproduzir, né? Ou produzir o que a gente faz aqui. Então, acho que é bastante importante a gente também olhar para essa liderança, essa camada de liderança para nos ajudar nessa construção. Sim, legal. Agora, falando sobre porte de empresa, você acredita que, assim, desde uma empresa grande até uma empresa pequena, deve-se investir nessa cultura? Eu acredito que sim. Eu acho bastante importante, até por conta disso, assim. Acho que a cultura, ela é como se fosse uma... Ela começa a criar uma identidade, né? Da empresa. E aqui, eu posso até falar um pouco da minha experiência na C&T. Até porque, quando eu entrei na C&T, a gente tinha quase 300 pessoas, mais ou menos, 650. Então, hoje, a gente já está em 2.700. Então, de alguma forma, quando eu entrei na C&T, a C&T não era a empresa que ela é hoje em termos de porte, né? De tamanho. E a cultura já era uma coisa bastante fortalecida ali. Eu acho que, muito por conta disso, né? Essa liderança que a gente tinha já era uma liderança bastante inspiradora e que buscava aplicar, né? E viver, no dia a dia, esses valores, né? Ao que a gente acredita e o que a gente queria, de alguma forma, produzir, né? E a transformação da cultura, à medida com que a empresa foi crescendo e até fortalecendo a nossa cultura, foi um dos grandes desafios, né? Então, acho que, como eu falei para você, acho que a parte prática da coisa, né? A parte dos processos, dos programas que refletem a nossa cultura, de como que a gente forma e prepara lideranças para que essas pessoas também sejam esses disseminadores, né? Da nossa cultura no dia a dia. Foi um dos grandes desafios que a gente viveu para que a gente chegasse aonde a gente está, também, até sustentando a nossa cultura, né? O nosso jeito de ser. Então, acho que foi bastante desafiador e, nesse momento, acho que o RH, né? As pessoas de people ali, que têm essa missão de cuidar, né? Das nossas pessoas, de pensar a experiência delas. A gente teve um papel bastante importante de, a todo momento, capturar, inclusive, aonde estavam os grandes desafios, aonde estavam as grandes pedras, né? Os grandes bloques ali, que a gente fala, para conseguir destravar o que precisava para que a cultura não se perdesse, né? Então, porque, para as pessoas, né? Se a gente for pensar para os colaboradores e colaboradoras, a cultura, ela é muito mais percebida e muito mais sentida por conta das coisas que a gente produz na vida dessas pessoas, né? Então, é através de um programa, através de uma ação, através da forma com que a gente dá um feedback. Então, ela é muito mais percebida por coisas práticas, né? E menos subjetivas. Então, a gente, enquanto people, teve uma missão muito interessante de capturar o que estava acontecendo com essas pessoas, como que essas transformações, esses crescimentos, né? Que a gente foi vivendo ao longo do tempo, de alguma forma, influenciavam e impactavam nessa questão cultural. E como que a gente foi respondendo com essas coisas práticas. Então, assim, como que eu mudo o mindset de feedback? Como que eu preparo essas pessoas para dar feedback? Como que eu crio programas, ações que sejam aderentes ao tamanho que a gente está se transformando? Coisas que a gente entendia como importantes, do tipo, nossa, era muito importante a gente manter, por exemplo, a festa de final de ano. Porque a festa de final de ano é onde a gente traz para as pessoas um pouco da essência de como que a CEIT nasceu, muito baseada na cultura do rock and roll. Então, como que a gente faz com que isso continue acontecendo, mas ao invés de ser agora para 300 pessoas, eu estou fazendo isso para 2.700, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar para a cultura. Acho que independente do porte da empresa, na verdade, eu vejo assim que, para a gente, é um pilar de sustentação, assim, sabe? E até de decisão. Então, muitas vezes, quando a gente se depara, tipo, ah, precisamos revisar em algum programa, precisamos revisar algum processo. Hoje, mais naturalmente, a gente vai na cultura sem perceber, né? Porque já está mais enraizado no nosso dia a dia. Mas, na hora de tomada de decisão, do tipo, ah, criamos um impasse aqui, não sabemos por que caminho seguir. A cultura, os valores, eles ajudam a gente a escolher os melhores caminhos, né? Então, assim, ah, isso que eu estou construindo, vai promover os valores que eu acredito, vai promover nas pessoas o comportamento, né? E a atitude que eu gostaria que elas tivessem. Então, a cultura, ela acaba sendo muito esse pilar de sustentação, muitas vezes, esse direcionador, né? Então, nos ajuda bastante nesse sentido, assim, né? Nessa tomada de decisão, nessa construção. E até te prepara para essa evolução um pouco mais madura e sólida também, né? Sim, é legal. A cultura, ela é bem importante, então, para dar essa base para a empresa, né? E agora, com a pandemia e o distanciamento social, como que vocês fizeram? Como que vocês lidaram e adaptaram a cultura a esse momento diferente que a gente está passando, né? Sim, sim. Foi bastante interessante, assim, a gente, acho que, ter oportunidade de viver esse momento. Acho que a nossa cultura já tinha alguns valores, né? E algumas coisas que nos ajudaram a viver esse momento de uma forma um pouco mais leve, tá? Então, acho que aí também está a diferença, né? Porque a gente já tinha uma cultura muito estabelecida de transparência, de uma relação de confiança, de feedback, né? De comunicação. Então, de alguma forma, essas coisas também nos ajudaram a viver esse momento de uma maneira que, mesmo estando distante, a gente conseguia, de alguma forma, capturar aquilo que era necessário, conseguia, de alguma forma, entender o que precisaria ser feito. Então, acho que, para a gente, foi um grande exercício, na verdade, de reafirmar essa relação de confiança, né? Agora mais do que nunca, porque agora a gente está distante. Então, se eu pensar, né? Numa cultura mais tradicional e que eu tenho lideranças comando e controle, por exemplo, numa situação dessa que a gente está vivendo, né? Das pessoas em work from home, um líder que tem uma característica muito forte de comando e controle vai sofrer muito mais, né? Ele vai investir muito mais tempo até fazendo essa gestão, acompanhando essas pessoas, porque ele não tem ali do lado a pessoa trabalhando com ele no dia a dia como ele tinha antigamente, né? Então, esse tipo de coisa, acho que esse tipo de experiência, de momento que a gente está vivendo, nos ajudou a fortalecer essas relações que a gente tinha, porque assim, agora mais do que nunca, eu preciso ter confiança no meu liderado, na minha liderada, eu preciso confiar no meu líder, eu preciso ter um canal aberto de comunicação com essa liderança, né? Para eu conseguir também acessar e ter aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou sentindo falta. Então, acho que foi um grande momento de oportunidade para a gente poder aprender mais sobre isso e praticar mais isso também, né? Então, acho que algumas coisas que a gente já tinha da nossa cultura nos ajudaram a viver esse momento. Uma das coisas que eu acho que foi fundamental, que eu até comentei com você, que ao longo da nossa história é algo que a gente pratica bastante, né? E agora, mais do que nunca, isso apareceu e foi necessário, que foi a questão de como que a gente captura o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão vivendo no dia a dia, e aí, pensando, né? Que agora o nosso ambiente de trabalho é a nossa casa, até o que está em torno disso, né? Porque não é mais só de uma relação de trabalho que eu estou falando, mas é da pessoa, inclusive, naquele cotidiano, naquela rotina familiar. Então, eu acabo até expandindo um pouco mais a minha visão sobre aquela pessoa que, às vezes, eu tinha dentro da empresa, né? Então, às vezes, eu olhava ali o profissional que vinha trabalhar, mal eu sabia, às vezes, o que estava acontecendo na vida dele, né? E agora, isso esbarra diretamente. Então, a gente, acho que, mais do que nunca, precisou abrir esses canais de comunicação, acho que ouvir mais as pessoas. Foi muito legal, porque a gente tem o timing de resposta, né? Que a gente teve também de abrir esses canais de comunicação. E aí, quando eu falo canais de comunicação, são canais de comunicação bem simples, tá? Nada muito estruturado. Tipo, nossa, vocês fizeram grandes pesquisas, né? Trouxeram consultorias. Então, assim, na verdade, foi coisas que a gente fez no dia a dia. Então, esse time de people que está ali mais perto das pessoas, né? Começou a capturar essas experiências. As pessoas começaram a trazer isso para a liderança. Então, de coisas, de conversas do dia a dia mesmo, né? De reuniões, de outras agendas. E a gente foi começando a entender o que estava rolando. Assim, né? O que as pessoas estavam sentindo necessidade, o que elas estavam sentindo falta. O que a empresa, né? Digo, de alguma forma, como que a corporação poderia também ajudar essas pessoas a viverem esse momento de uma forma mais leve, né? De uma forma mais... Até que elas se sentissem mais seguras. Porque não tinha só a insegurança a respeito da saúde física, né? Mas tinha até a insegurança de emprego, né? Então, não sei se isso aqui vai se sustentar por muito tempo, porque está tudo sendo abalado, né? Então, acho que a gente precisou responder muito rapidamente a essas necessidades, né? Então, que foram surgindo das nossas pessoas. E foi algo bastante interessante da gente acompanhar, assim, né? E as pessoas se surpreenderam muito, inclusive, com a adaptação que a gente começou a fazer rápido nos programas, nos processos. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês que foi a questão dos benefícios, né? Então, a gente conseguiu muito rapidamente flexibilizar o valor que a pessoa usava ali para o vale combustível para ela poder usar e colocar isso no vale alimentação ou no vale refeição. Até porque eu não estava usando o vale combustível da mesma forma que eu usava alguns meses atrás, né? E agora eu estava consumindo muito mais comida porque eu estava em casa, né? Então, a velocidade com que a gente fez esse tipo de ação. Então, ah, disponibilizamos cadeira para as pessoas porque não tinha uma adaptação para trabalhar em casa. Então, esse tipo de atitude, né? E acho que de resposta que a gente teve foi até dando essa segurança para as pessoas de que, assim, a gente estava, assim, enquanto corporação prestando atenção no que estava acontecendo. A gente trouxe profissionais para falar, né? Sobre o COVID, sobre os principais cuidados. A gente criou programas de orientação psicológica, nutricional. Então, para conseguir fazer com que as pessoas percebessem que a gente estava ali também para suportar esse momento que estava difícil para todo mundo, né? Não era uma coisa que a gente estava acostumada a viver, mas que a gente estava ali para ouvir, acolher e tentar ajudar naquilo que fosse preciso, assim, né? Então, acho que teve uma resposta muito rápida, nossa, assim, enquanto corporação. Teve um fortalecimento muito grande entre as áreas, né? Então, o que a gente geralmente fala que é a questão de quebra de silos, assim, né? Porque, às vezes, ah, o RH trabalha aqui sozinho, a gente tem a galera de infra que trabalha aqui sozinho e, nessa hora, a gente viu isso deixar de existir. Então, assim, nessa hora, a gente era todo mundo pensando em como prover uma melhor experiência para as pessoas em work pro home, independente se eu era da equipe de infraestrutura, se eu era de uma equipe de people, se eu era de uma equipe de brand. Então, como que a gente se une e fortalece para que esse momento seja mais fácil e mais leve para todo mundo. Legal, então. A gente viu que a cultura organizacional ela é bem importante em vários aspectos da empresa, né? Desde tomada de decisões até processos. E, para a gente ir finalizando, para as empresas que querem começar, você tem alguma dica, um primeiro passo, alguma indicação de ferramenta, por onde que eu começo, né? Como implementar essa cultura na minha empresa. Legal. Eu acho que, assim, hoje na CIT, a gente aprendeu muito, até por uma questão cultural e dos nossos valores, né? A gente aprendeu muito a trabalhar com as ferramentas de design, né? Então, acho que, como recomendação, eu traria para as pessoas buscarem e estudar mais sobre design e thinking, né? Os modelos de cocriação, né? Que são modelos de trabalhos mais colaborativos. Então, que a gente acaba provendo soluções de maneira mais colaborativa e que nos ajudam, acho que, nessa construção. Porque a cultura também é sobre isso, assim, né? Ela não pode ser imposta por uma pessoa, por um ser humano, né? Ela tem que ser algo que reflita e que faça sentido para um grupo de pessoas, como eu falei, para um grupo de lideranças, talvez essas lideranças mais sêniors, né? As lideranças de mais alto nível. Então, elas precisam fazer sentido para essas pessoas e elas precisam ser algo que a gente acredite que seja algo que a gente consiga reproduzir no nosso dia a dia. Então, eu gosto muito das ferramentas de cocriação, assim, né? São várias, tem várias ferramentas de cocriação que a gente poderia usar porque elas vão promover justamente essa troca de conhecimento, elas vão promover essa troca de soluções, né? De compartilhar soluções de uma maneira também não hierárquica, né? Porque eu acho que o mais legal, inclusive, das cocriações é porque ali na sala, ali naquela dinâmica, todo mundo tem o mesmo peso, né? O mesmo nível de contribuição. Então, não é porque eu sou o CEO que o meu voto vai ser um voto mais forte ou porque eu sou uma gestão sênior que o meu peso, o meu voto vai ter um peso maior do que uma liderança mediana, né? Então, eu acho que as ferramentas de cocriação em geral são ferramentas bastante interessantes para esse tipo de movimento. Eu acho que a cultura, como eu falei, acho que ela precisa ter esses drives de, assim, o que a gente quer, como que a gente quer ser percebido, como que a gente quer ser visto por esses grandes nichos, né? Então, assim, o nicho de mercado, o que a gente quer, como que a gente quer ser visto pelas pessoas, até pelas pessoas que a gente quer atrair, né? Do mercado, quando a gente fala do employer brand também, né? Então, qual é a marca que eu quero que as pessoas enxerguem, percebam sobre a C&T, por exemplo, ou sobre a minha empresa na hora de tomar a decisão de, e aí, eu aceito essa vaga, participo de um processo seletivo, né? Então, como que eu quero que as pessoas percebam, como que eu quero que as pessoas de dentro percebam essa empresa, e até isso é uma coisa que a gente usa bastante na C&T, até para os nossos planejamentos estratégicos, assim, né? Pensando até coisas a longo prazo, a gente trabalha muito com essa perspectiva de como que eu quero que as pessoas vejam, por exemplo, a C&T daqui cinco anos, né? Sobre esse assunto, cultura, como que eu quero que as pessoas percebam a cultura da C&T, o que elas falam sobre a cultura da C&T, e a mesma coisa a sociedade, né? Como que eu quero que as pessoas percebam a minha empresa, olhem para a minha empresa e vejam o que a gente faz de alguma forma, então, eu acho que a gente pode caminhar um pouco nesse sentido, assim, né? De como que a gente consegue, que tipo de valores, que tipo de missão, de propósito a gente tem para esses grupos, né? Como que a gente gostaria de ser visto, e mais que nunca, acho que tem que refletir, como eu falei, os valores e o que a gente acredita em quanto pessoa, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios que as corporações têm é que, de olhar para as pessoas como essa construção, assim, né? Então, a empresa é feita por nós, né? De alguma forma, então, ela precisa refletir, inclusive, esses valores também pessoais, né? Até para ajudar, até na tomada de decisão, por exemplo, de coisas mais delicadas, do tipo, essa pessoa é uma pessoa, por exemplo, que se enquadra bem aqui, que está alinhada com os nossos valores, que está alinhada com a nossa cultura, porque você vai ter pessoas que não vão se encaixar, né? Então, a gente precisa ter essa clareza também de não é sobre 100% de cobertura, né? Então, a minha cultura não precisa cobrir 100% os valores das pessoas que estão aqui, mas são os valores mais importantes e que vão nos sustentar, inclusive, ao longo prazo, e que vão nos ajudar a tomar esse tipo de decisão. Então, ah, eu tenho que priorizar entre criar um programa X ou criar um programa Y, ou entre ter que contratar uma pessoa A e uma pessoa B, né? Então, esse tipo de estrutura, né, de cultura, vão nos ajudar, inclusive, a fazer decisões mais práticas do dia a dia, porque vão ser algo que nos preparam, inclusive, para esse futuro, para esse crescimento. Então, acho que tem um caminho bastante interessante, principalmente de aprendizado, assim, sabe, Isa? Que acho que é uma coisa que todo esse processo de construção nos ajuda a aprender muito e até nos descobrir, assim, né? Quem somos nós, né? Porque acho que, muitas vezes, a empresa, na hora de construir essa cultura, de fazer esse processo, ela vai se deparar, inclusive, com coisas mais, crises mais existenciais, né? Então, quem somos nós, né? O que a gente quer fazer, de fato, aqui, né? Qual que é o nosso propósito, o nosso grande objetivo? Sim, legal, entendi. Muito obrigada pela sua participação, Eveline. Foi ótimo. Imagina, eu que agradeço o convite, Isa. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir aqui o vídeo, seguir também a CET nas redes sociais, a gente vai deixar escrito aqui no vídeo. Obrigada por assistir até aqui.